Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, já chegamos aqui em casa, né? Já estamos em casa, graças a Deus, nessa casinha. E agora a gente tem que colocar tudo em ordem, né? Então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como tá aqui, né? Vamos arrumar tudo, enfim. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam já de deixar seu like aí e se inscrever no canal, tá gente? Pra não perder mais nenhum vídeo. Então é isso, bora lá! Só estou esperando o seu Leonardo sair do banheiro, que é um ano todo de manhã e sacrifício, pra gente poder ir na feira, comprar algumas coisas que faltam ainda. A casa, eu vou mostrar pra vocês terem noção como essa casa está, gente. Só Jesus na causa. Olha essa cômoda aqui, ó, da Antônia, tá caindo os pedaços. Eu tenho que desmontar ela, montar tudo de novo, colar ela. Cama aqui bagunçada, ó, tudo bagunçado. Aqui tem coisa, livro, meu livro antigo, que a Antônia rasgou. Que pecado, mas ela tá ali, ó, pegando mais livro, bagunçando mais ainda. Roupadão, tô na jogada. Mala pra desfazer. Ó, sala toda desarrumada, com mais coisas ali. Entendeu? Tudo aqui, ó, essa criança fazendo mais bagunça. Cozinha, até que não tá tão desarrumada assim, ó. Isso aqui, gente, tentei dar um mingauzinho pra ela ontem de noite, um leite, pra ela dormir. Ela não aceitou de jeito nenhum, gente. Não adianta, não aceita. A, aqui, ó, a cozinha até que não tá tão desarrumada. Ainda tem que ajeitar essa cortina que caiu ali. Fazer umas coisas aqui, né, enfim. É isso, galera. Eu vou tirar essa planta daqui. Antônia, não! Na lixeirinha, não! Não, não, não! Ai, ai, ai! E daí... Tem que arrumar muita coisa. Ô, menina levada, gente! Não pode, mamãe! Ai, ai, ai! Não, não, não! Vem pra cá! Vem, vem pra cá! Na lixeira! Eu fui no mercado aqui. Quando a gente chegou ontem, gente, o que a gente fez? Foi só ir na casa da mãe do Léo, né, na casa da minha sogra. Pra ela ver a Antônia, minha cunhada também. A Tontão até ganhou um brinquedinho novo, muito bonitinho, vou mostrar pra vocês. E daí, depois a gente veio pra casa... Passei no mercado, quer dizer, pra comprar o que mais faltava. Uma frutinha pra Antônia, ó. O Leonardo nem tirou do saco pra você aqui, né, lindo? Pra madurar. Ah, pra madurar, ele disse. Não mexe aí! Não, 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 não! Ai, 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 bagunceirinha! Vem cá! Vem cá! Aí compramos frutas, bastante fruta e alguns legumes que estavam baratos no mercado, aí agora eu vou na feira pra terminar de comprar o resto. E vou fazer comida quando voltar, então vou mostrar tudo pra vocês. Ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar na feira. Aqui eu já tô levando a mochilinha da Antônia, que eu botei o cartão de vacinação dela aqui. Que ela tem que tomar uma outra dose da vacina da gripe. E daí de lá ela vai ficar com a minha sogra pra gente poder ir no banco rápido e voltar. Tem comida pra ela já na minha sogra lá, congelada. E aí quando eu voltar eu vou fazer comida pra gente. Então vamos ver se vai dar certo tudo isso. O reino que eu queria pra gente poder botar no nosso molhador que a gente tem lá. E agora vamos ver se a gente comprou uns legumes aqui pra Tom Tom. Compramos bastante coisa. Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Frutinha, legumes, verdura. Subi aqui em casa rapidinho só pra guardar as coisas que a gente comprou na feira. Esse aqui é o leite que eu fiz o negócio pra Antônia ontem. Que ela não gosta de jeito nenhum, gente. Não adianta. Mas enfim, ó. Vou mostrar as coisas que eu comprei. E vou guardar já. O Leo tá misturando lá embaixo. Então vou mostrar aqui rapidinho. Vou botar aqui em cima, eu mostro e guardo. Então, gente. Essa foi as coisinhas que a gente comprou, ó. Compramos duas couves. Já a picadinha que ele pica lá na hora. Bem legal. Brócolis pra Tom Tom. Uma linguiça que o Leo é apaixonado por essas linguiças. Pimenta do reino pra gente colocar nesse moedor nosso aqui, ó. E moer. É uma delícia. Olha só o tanto de ameixa que eu comprei pra mim. Eu sou completamente apaixonada por essa ameixinha assim maravilhosa. Ai, gente, eu amo. E maçãzinha. Eu já comprei outras coisas, como eu falei pra vocês, pra Tom Tom, ó. Tem maracujá aqui. Comprei banana, maracujá. Tem mais coisas aqui dentro da geladeira também. Verduras que a gente comprou bastante. Melancia, ó. Tá cheio de verdura aqui, ó. Mas mamão também. Cenoura, chuchu. Abóbora. Ele comprou um monte de coisa pra Tom Tom. Essas coisinhas aqui foi só pra complementar. Agora eu vou guardar tudo, porque eu tenho que descer e ir no banco com o Leo ainda. A Tom Tom vai ficar lá na minha sogra. Tem almoçinho já pra ela lá. Então, é isso, gente. Acabou que a gente voltou pra casa. Não vamos no banco hoje. Vamos deixar pra segunda. Segunda, porque minha sogra não tava em casa. Então, voltei pra eu poder fazer comida aqui, adiantar aqui a casa. E segunda eu vou no banco. Então, agora eu vou começar por essa cozinha aqui. Vou guardar essas coisas que eu não guardei. E vou comer miojo agora, mas eu já vou fazer um feijãozinho pra janta. E vou fazer a papinha pra Antônia. Pra Antônia, eu vou fazer um macarrãozinho que eu gosto de fazer. Que é esse macarrãozinho aqui, ó. De letrinha. Eu faço de vez em quando pra ela, ó. É, de letrinha. Aí eu faço meio que uma sopinha pra ela, de macarrãozinho. Eu coloquei essas frutinhas aqui de molho, né, pra limpar direitinho. Aí agora eu vou começar a fazer a sopinha da TomTom. E vou fazer nosso miojo também. A sopinha de macarrão da TomTom tá aqui. Aqui é o nosso miojo. A gente coloca um ovinho no meio, um pouquinho de pimenta do reino em cima. Olha, aí fica assim. Aí agora eu vou colocar o temperinho do miojo, né, e é isso, gente. Olha o que o Léo botou aqui. Montou aqui na sala, a piscina da TomTom. Aí ela tá aí dentro, ó. E querendo fazer arte. Meu Deus, olha. O que foi? Hein? Tá feliz? Ela adora falar agora, gente. Ela fica falando um monte de coisinha. Aí a gente fica respondendo e fingindo que tá entendendo, né, amor? O Léo tá ali fazendo o feijão, botando o feijão pra cozinhar, pra janta já. E a TomTom deu uma cochilada, só que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ela acordou agora, hein? Vê se tá com os cabelinhos, sim. Ela achou a chuchinha dela aqui no sofá. Essa é a chuchinha? É? Fala com a mamãe. É, amor? Não olha a carinha dela. Hoje ela tá tão fofinha, essa princesa. Tão fofinha, mamãe. Aí eu vou arrumar a casa ainda, gente. Agora eu vou dar um jeito nesse quarto. Eu já até troquei aqui a roupa de cama ontem, na hora que a gente foi dormir, né? Porque aquela já ficou aqui em cima, eu tirei. Tá até aqui pra lavar, vou ter que ajeitar. Então eu vou arrumar aqui a cama, só dar uma arrumadinha mesmo. E arrumar o quarto, varrer pra essa pano. Agora eu vou tentar dar um jeitinho nessa cômoda aqui, ó. Vou ver se eu consigo ajeitar aqui agora. Vamos lá, né? Pereirão. Consegui dar um jeitinho, só que essas coisas aqui de fora, né? Esses puxadores, essa parte aqui, eu tenho que colar aqui, entendeu? Eu ainda tenho que comprar cola. Esses daqui estão soltos. Mas pelo menos a lateral dela, eu consegui colocar alguns preguinhos aqui pra segurar melhor. Vou limpar ela agora. E deu um jeitinho, né, gente? Eu não compro mais, não vou comprar mais cômoda pra ela agora. O que me deu problema foi só essa cômoda, porque aquele armário lá tá inteirinho ainda. Porque eu vou fazer armário planejado no nosso AP, então aqui eu nem vou comprar mais essas coisas, entendeu? Eu vou fazer armário planejado. Bom, a casa já está toda arrumada. Eu terminei já faz um tempinho, porque a Antônia deu uma cochilhadinha de novo, mas ela acordou. A casa tá arrumadinha. Eu deixo aquela, tipo, uma caminha improvisada ali, pra ela não dormir na cama, porque senão ela cai, gente. Não adianta, tem que ser no chão mesmo. Aí, aqui, ó, tudo limpinho. Só que o Tontão já espalhou aqui um brinquedinho. E, gente, aqui na cozinha também, já cozinhou o feijão, ó. E aqui eu tô cozinhando um chuchuzinho. E essas coisas aqui, foi tudo que eu comprei da feira, eu já deixo picadinho, ó. Brócolis já tá aqui. Aqui a salsinha. Aí, o que eu faço? Eu congelo todos eles, gente, pra ser mais prático, pra eu não perder também. Porque é muita quantidade e aí acaba perdendo. Então eu gosto de congelar tudo. Pra mim, congelar é a melhor opção. Aí, aqui tem mamãozinho, ó. Porque mamão se traga muito rápido. Aí eu compro dois, pico e descongelado. E faço daquela forma que eu mostrei pra vocês já aqui. Tipo um sorvetinho de mamão. Ela é apaixonada. É... Esse aqui é batata doce. Também já deixo picada e descascadinha. Congelo pra não perder também. Porque é muita quantidade. Senão a gente perde. Eu gosto de fazer isso porque é mais prático também. Quando eu vou fazer a papinha dela, já tá descascada, prontinha, picadinha. Só cozinhar. O chuchu, eu congelo ele já cozinhado, gente, tá? Porque senão ele murcha. Então aqui, ó. Já piquei ele. Já tô cozinhando essa quantidade toda. Porque eu vou tirar um pouquinho pra janta dela agora. E vou deixar o resto congelado, tá? Olhem essa janta perfeita que o Leonardo fez. Que delícia, gente. Feijãozinho com linguiça. Couve, delícia, que eu amo. Farofinho, ovinho. Tão Tão já jantou. Esqueci de mostrar ontem de noite. Mostrar de noite. Finalizar ontem de noite, né? Mas eu jantei e já fui dormir. Então não fiz mais nada, né? A Tão Tão mimiu. Então eu esqueci de gravar. Mas enfim. Tô finalizando esse vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem novidade pra vocês chegando. Então não perca o próximo vídeo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.